Olá, Frentista Campeão! Tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui da nossa escola. Bom, frequentemente eu recebo dúvidas aqui nos comentários sobre a operação da bomba. Então hoje, decidi gravar um vídeo para você, explicando aí com mais detalhes como funciona aí o manuseio da bomba de combustível. Vamos lá! Bom, se você é novo aqui na Escola do Frentista, aproveita e já se inscreva aqui no nosso canal. Aproveita também e já ative o sininho para não perder nenhum conteúdo aqui da nossa escola. Basicamente, você vai encontrar no posto três modelos de bombas. A bomba dupla. A bomba quádrupla. E também a bomba cêxtupla. Mas hoje vamos focar a operação da bomba cêxtupla. Bom, confirmou o valor e o tipo de combustível com o seu cliente? Então, é hora de você programar o valor na bomba. Bom, independente de qual seja o valor, seja R$ 1,00 ou pode ser que o seu cliente te peça R$ 50,00, você deve programar o valor na bomba, tá joia? Bom, mas pode acontecer do seu cliente também te pedir o abastecimento em litros. Então, se isso acontecer, você vem aqui nessa setinha, digita a quantidade que o cliente te pediu. Nesse caso, a gente está simulando 100 litros, ok? Pode acontecer também de você se equivocar. Pode acontecer de você digitar o valor errado, tá? Por exemplo, o cliente te pediu R$ 100,00 e você, sem querer, você digitou R$ 110,00, ok? Bom, para você corrigir isso, o que você faz? Você vem aqui nesse X, nesse caso, quando você apertar o X, ele vai cancelar a operação. Aí sim, você vem com o valor correto, tá certo? Bom, isso também vale para a litragem. Às vezes, você pode se equivocar e colocar a litragem errada, né? Vamos simular que o teu cliente te pediu 100 litros e aí, num descuido, você colocou aí 110 litros, tá? Para você corrigir, é muito simples. Você vem aqui, cancela essa operação, aperta esse botão novamente, aí sim, você digita a quantidade de litros solicitado. Agora, para você completar o tanque do carro do seu cliente, não tem a necessidade de você programar valores e litragem aqui na bomba, tá? Simplesmente, você vai acionar a bomba com o seu cartão IDENTIFID, tá ok? E aí, é só você iniciar o abastecimento. Só que eu quero te dar uma dica. Antes de você iniciar o abastecimento, confere sempre, pessoal, essa travinha aqui, ó. Pode acontecer do seu colega ter esquecido o bico armado. E se você não tiver cuidado, pessoal, olha só o que pode acontecer. É? Que merda, hein? Sabia não? Toma cuidado, pessoal, para não dar um banho de combustível no carro do seu cliente ou até mesmo no seu cliente, tá bom? Pessoal, uma outra dica que eu quero dar para você é o seguinte. Gente, toda vez que você for acionar essa alavanca, você deve acionar essa alavanca manualmente. O que eu estou querendo dizer é o seguinte. Desse jeito, pessoal, acione a alavanca com as mãos, tá? A gente, infelizmente, ainda encontra profissionais ligando a bomba de uma maneira errada. Desse jeito aqui, ó. Ligando com o bico de abastecimento, olha. Ligando ou desligando, né? Dessa forma, ó. Bom, pessoal, uma dica importante para você. Quando você for retirar o bico da bomba, procura sempre manter o bico virado para cima. Às vezes pode acontecer o seguinte. O seu colega, no abastecimento anterior, deixou aqui o bico cheio de combustível. Se a gente não tiver cuidado, é perigoso a gente derramar no carro do cliente, na moto ou até mesmo no cliente, tá? Então, procura sempre trabalhar com o bico virado para cima. Deixa para virar o bico no tanque do carro ou no tanque da moto do seu cliente. Depois que você programou a bomba e acionou o abastecimento, é hora de você mostrar a bomba zerada para o seu cliente. Lembre-se, o seu cliente está comprando um produto que ele não vê. Então, é importante você passar transparência no início do abastecimento. Pessoal, aqui na ponteira do bico, você encontra uma mola. Essa mola, ela serve para fixar o bico na boca do tanque. Bom, se o bico fixou na boca do tanque, então aproveita para oferecer a prestação de serviço para o seu cliente. É isso mesmo. Aproveite e lave os parabrisas. Ofereça para olhar a frente do carro, como o fluido de freio, o óleo lubrificante e também os aditivos. Lembre-se, trabalhar em postos de combustíveis não é somente abastecimento de veículos. Promova a venda de produtos e serviços na pista. Pronto, finalizou o abastecimento, então procure escorrer bem o bico, para não ter o risco do seu colega derramar o combustível no carro ou na moto do seu cliente. Pessoal, assim que você finalizar o abastecimento, é importante você mostrar também os valores na bomba para o seu cliente. No nosso caso, abastecemos aqui R$ 85,98. Deu total de 20 litros. Então, não é somente no início do abastecimento. Quando você finalizar, mostre o valor e a quantidade abastecida. Suspeitei desde o princípio. Depois, é só você guardar o bico, recolher a mangueira e se despedir do cliente. E aí, gostou desse vídeo? Então deixa aqui o seu joinha para mim. Se você ficou com alguma dúvida, você já sabe, né? Escreve aqui embaixo nos comentários que eu vou te responder. Eu vou ficando por aqui, mas a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!